É isso aí, estamos chegando com a edição desta segunda-feira, hoje calendário registrando 12 de setembro de 2022. A partir de agora você entra em sintonia aqui com o melhor do esporte e mais uma edição do nosso programa no oferecimento da Cogil Materiais para Construção. A Cogil convoca você a acertar o resultado aí dos jogos da seleção brasileira e ganhar 25% do que gastar durante o mês em produtos Cogil, tá? Você já acerte o resultado Brasil e Sérvia e você ganhará 25% do total das compras em setembro e aí assim por diante, tá joia? Então é uma promoção sensacional, muito bem molada aí pela equipe Cogil, para você que é cliente Cogil e ouvinte da Onda Oeste FM poder estar se beneficiando aí com essa promoção sensacional, show de bola. Boa tarde para você Marisol, boa tarde Roseli Amorim, sejam bem-vindas. Boa tarde Gabs, boa tarde Roseli, boa tarde a todos vocês aí do outro lado. Boa tarde Mari, boa tarde Gabriel, boa tarde pessoal. É isso aí, a gente começa com o nosso Onda Esporte destacando aqui uma matéria muito legal que o Daniel colocou aqui, que é em relação ao Cruzeiro e aquela porcentagem do acesso. Vamos falar a respeito desse assunto, Roseli Amorim e toca para mim a nossa musiquinha aí, que ela é bonita demais, viu? Essa eu gosto. Vamos, vamos Cruzeiro, pois é Roseli Amorim, destaque para o Cruzeiro na programação. É isso aí Gabriel, o Londrina venceu a Chapecoense no último sábado, se manteve em quinto lugar na Série B do Campeonato Brasileiro, mas colou no Vasco, quarto colocado, que perdeu de virada para o Grêmio e também manteve os 18 pontos de diferença para o líder Cruzeiro, fazendo a Raposa talvez ter que adiar a comemoração do acesso à Série A. Segundo as contas dos matemáticos da UFMG, o acesso matemático do time Celeste, ainda na 31ª rodada, daqui dois jogos, caiu de 10,8% para 7,6% com a vitória do Londrina. Mesmo com a torcida já comemorando, o técnico Paulo Pesolano quer esperar a matemática confirmar o acesso. Abre aspas, a mim ensinaram que até fechar matematicamente, não comemoro. Seguimos trabalhando, faltam nove jogos, temos que fechar matematicamente e podemos falar que estamos na 1ª divisão. Sobre a última partida, a vitória sobre o operário, o treinador uruguaio elogiou a equipe. Sabíamos que ia ser muito difícil e foi difícil. Por sorte, os jogadores dentro do campo deram o máximo como em todos os jogos e deu resultado. Muito orgulhoso dos jogadores. Fecha aspas. Já Ronaldo está muito animado com o time. Ele postou, abre aspas, Foi uma noite mágica, tem sido muito trabalho e união entre jogadores, comissão, colaboradores e, claro, nossa torcida é incrível. Vamos assim com o time e torcida jogando juntos. Fecha aspas. É isso mesmo aí, tá vendo? O pessoal do Cruzeiro tem que também, os jogadores aí agora durante os jogos vão ter que dar uma ganhadinha aí, né, gente? A porcentagem está abaixando, já saiu dos 10%, está menos de 10%. Bora lá, Cruzeiro. Poxa. Eu estou gostando do pé no chão aí do Pesolano, sabe, cara? O cara está ali e se manteve com os pés no chão. Falou, peraí, o negócio não vamos comemorar antes da hora, não. Mas é, a torcida já caiu na farra aí. Ah, já, não tem como não. Agora tem que fazer os jogadores também caírem na farra dentro de campo, né, gente? É isso aí, jogar o futebol maravilhoso aí e marcar gols, viu, Cruzeiro? Esse negócio de 1x0 só, eu sei que as pessoas falam, ah, Gabrielzinho, mas 1x0 ganha 3 pontos. Mas se tivesse pelo menos uns 3 aí, cara, ia achar bom demais, sensacional. Pois é, e faltam 9 jogos ainda, né, então vamos lá. Pelo menos ganhar metade, vai. É isso aí. Pelo menos metade para poder passar com bastante folga, né, sem problema. E o Ronaldo também está elogiando o time aí, está animado, né, mas reconhece aí que é um trabalho de toda a equipe, né? De toda a equipe. De diretoria, dos jogadores e a torcida, né, e os colaboradores. É todo mundo jogando junto, viu, Roseli Amorim? Está muito bonito aí esse momento do Cruzeiro. É verdade. Esse momento vivido está muito bonito. A gente vê uma união ali muito boa, né, de todos ali que fazem parte do Cruzeiro, tanto os jogadores quanto a comissão técnica, né, e todo mundo. E aí tem aquele jogador a mais que eu sempre gosto de frisar aqui, que é a torcida celeste que sempre vai lá e dá o seu melhor, dá aquele espetáculo aí nos jogos do Cruzeirão. Show de bola. Então, e na sua live, o Ronaldo deixou escapar uma informação importante sobre o fornecedor esportivo do Cruzeiro, viu, Gabriel? Hoje o time celeste tem contrato com Adidas, mas o Fenômeno tem contrato vitalício com a maior concorrente, a Nike. E ele perguntou aos seus espectadores o que achariam da raposa mudar o patrocínio. Abre aspas. A galera ia gostar de ver a camisa do Cruzeiro de Nike? Pergunta aí. Não posso adiantar nada, mas tem muita coisa acontecendo, muito bacana. Vem muita coisa aí. Não posso falar muito, mas estamos trabalhando para trazer tudo de melhor para o Cruzeiro. Fecha aspas. Zero espanto. Olha só. Soltou aí, deixou escapar aí, né? Eu falo ou você fala, Mar? Zero espanto, gente. Na boa. Obviamente que a Nike ia querer abocanhar o Cruzeiro também, você acha? Que vai deixar com o nome do Ronaldo, que já, hoje em dia, Cruzeiro, depois que ele comprou, já virou Cruzeiro barra Ronaldo, né? A Nike com contrato vitalício com o cara. Você acha que eles iam deixar usando o nome Adidas na camisa? Mas jamais. Ainda mais que está dividindo Adidas aí com o Galo, né? Já mais. Cruzeiro divide aí com o Galo, então... Eu já estava esperando por essa notícia. Eu posso falar? Não, não vamos deixar não. Não vamos deixar não. Bom, é o seguinte, Ronaldo, nosso querido fenômeno. Vou te dar uma ideia aqui, ó. Não tem problema nenhum colocar a Nike lá. Agora eu quero saber qual que vai ser o desconto aí que nós vamos ter nas camisas do Cruzeiro. Porque, vou falar, tá salgada pra comprar uma camisa do Cruzeiro. Nossa Senhora! Camisa oficial é muito cara, né? Já que você tem esse contrato vitalício, tem essa moral aí, né? Com a Nike. Então, ó, vai lá, velho. Coloca lá a Nike e bora baixar o precinho. Com a promoção. Colocar um precinho mais acessível aí pros torcedores. Porque eu vou falar pra você, viu? Se fosse eu, eu ia comprar um ingresso de 40. Porque o de 200, eu ia gastar com 280 contas aí com a camisa do Cruzeiro, viu? Pois é. Será que combo fica mais barato também pra Nike? Se for só o Ronaldo, é X. Se for o Ronaldo, mas o Cruzeiro dá uns 15% de desconto no combo. Às vezes rola, né, Gabi? É isso. Eu tô falando aqui na brincadeira, mas é... Não, mas é verdade isso. Ia ser muito importante pro Cruzeiro. Tem uma marca aí tão renomada, né? No esporte como a Nike. Não só no esporte. A gente tem várias modalidades de roupas aí da Nike. Mas no esporte em si, mais focado aí, né? A marca Nike. Ia ser muito bem-vindo aí no time Celeste, né? E não é qualquer time que tem o patrocínio da Nike aí. Jamais. Pelo mundo, não. Isso que você chamou atenção pro preço das camisetas, isso é muito importante também. Porque eu acho que se o material é muito caro, da camiseta oficial, se não dá pra baixar o preço, eles deveriam fazer e pensar num público que seja talvez majoritariamente, né? Muito maior do que quem compra uma camisa oficial, de fazer pelo menos umas camisas com preço um pouco mais acessível. Nem que fosse as de treino. Ou às vezes falar pro jogador, ó, usa aí essa camisa tal pra torcida ver que é uma camisa oficial também, porém um pouco mais barato. Porque, na verdade, todos os torcedores deveriam ter a oportunidade de poder vestir a camisa do próprio time sem ter que dar dinheiro pra pirataria. Boa ideia, Mari. Né? Não é? Vamos continuar falando do Cruzeiro, então? Vamos! Na partida entre Cruzeiro e Chapecoense, na 24ª rodada da Série B, que foi disputada em Brasília, alguns torcedores invadiram o campo. Como o mando de campo era da Raposa, o time vai responder no STJD por essas invasões e também por ter atrasado na volta para o campo após o intervalo. De acordo com a lei, o Cruzeiro pode tomar multa que varia entre 100 reais e 100 mil reais e perder de 1 a 10 mandos de campo. Segundo o árbitro da partida, relatou na súmula, três torcedores cruzeirenses invadiram o campo de jogo. Olha só, então tem que prestar atenção aí, os torcedores podem ajudar, como também podem aí penalizar o time. Então tem que prestar atenção com isso aí, né, gente? É verdade, a gente tem uma dificuldade muito grande de olhar, admirar e sem pôr a mão, né? Eu acho que todo mundo, a gente começa isso desde criança. Você chega numa loja, você vê uma coisa que te atrai e você já quer colocar a mão. A gente precisa perder essa mania. Você tem que ver de longe, achar lindo e deixa a pessoa lá, gente. É a mesma coisa que acontece em show, gente subindo em palco, dentro do estádio também, né? E aí causa um prejuízo para o clube e eles nem têm culpa também, porque não tem como saber, mas alguém tem que ser penalizado. E quem que é? O clube, né? Então, infelizmente, gente, só assiste, não precisa pôr a mão, não. É, tudo é questão de educação, de ensinar e de não deixar, né? Já, eu acho que o time aí já tinha que preparar seus torcedores. Podemos ser penalizados se vocês invadirem o campo, se vocês arrumarem confusão nas arquibancadas. Então, vamos respeitar. Mas, é. Vamos lá, um dia a gente chega lá, né, Roseli? Eu tenho fé. É, a esperança é a última que morre, não é, Mari? É, uma atitude dessa só vem a prejudicar o time, né, cara? Não seja o Cruzeiro, seja o Atlético, seja o América, seja qualquer time, né, cara? Essa invasão ali no campo é terrível, porque tem todo um processo. Vai parar o jogo, vai deixar o jogo mais morno, ou igual aconteceu, né? Não vai demorar começar o segundo tempo, vai demorar começar o primeiro tempo. Então, acho que isso aí é inadmissível, não precisa disso daí. Você paga o ingresso, não é pra entrar no campo, é pra ir lá assistir os jogos, entendeu? Então, eu acho lamentável essa situação aí. É, e teve também a volta, né, para o campo após o intervalo, né, vindo dos vestiários, que o Cruzeiro também atrasou, e isso aí também foi um problema pra eles. Então, tem que começar aí a serem profissionais, como diz a diretoria aqui, serem profissionais desde os jogadores. Os jogadores. É, isso mesmo, Roseli, tem que dar o exemplo. Muito bem, menina. Vamos falar agora do galão da massa. Ai, ai, ai. A vinheta, a produção. Galo! 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 Muito bem, Roseli Amorim, nós trouxemos uma novidade do Cruzeiro, há algum tempo atrás, aqui no nosso Onda Esporte. Agora me conta essa novidade. Então, Gabriel, algumas semanas contamos aqui no Onda Esporte sobre a caravana do Cruzeiro, uma carreta que levará ao interior de Minas Gerais oportunidades para o torcedor aumentar o contato com o clube. Essa tendência vem sendo aplicada em vários clubes. E agora o diretor de negócios do Atlético, Leandro Figueiredo, anunciou em entrevista ao Charla Podcast, o chamado Dia do Galo, Dia de Galo, segundo o diretor, abre aspas, A gente começa um projeto no próximo sábado, em Divinópolis, que se chama Dia de Galo. É um projeto nosso que vai rodar o interior do estado, levando um pouco do Atlético para os quatro cantos de Minas. É uma forma de se aproximar do torcedor do interior, com produtos, nossa loja, shows. Serão dois dias de entretenimento na cidade, fecha aspas. O diretor também falou sobre uma grande reclamação dos torcedores, o preço da camisa do time. Olha aí, abre aspas. Vamos falar sobre produtos. Muitos falam que não conseguem pagar o preço de uma camisa da Adidas. Nos últimos seis meses, trouxemos mais de 200 produtos novos para as lojas. É diversidade para atender todo tipo de público. Eu não consigo balizar hoje a camisa de jogo. Se dou 10, 15% de desconto na camisa, o que sobra para a loja não fecha a conta. A margem é apertada. Aí a gente criou outros tipos de produto para atender, fecha aspas. Deve ser mais ou menos isso que você disse aí, né? Uma camisa mais em conta para, mesmo sendo oficial, para o torcedor poder adquirir. É uma ótima ideia isso, porque afinal de contas é o que eu disse agora há pouco, né? Eu nem sabia dessa notícia, olha só. E todo mundo merece ter a oportunidade de ter uma coisa do seu time, sabe? Todo mundo gosta, tem gente que gosta de caneca, tem gente que gosta de bandeira, outros gostam do uniforme completo, tem gente que gosta da bermuda, do meião. E por que não? Eu não posso. É o meu time do coração. Eu deixo de comprar outra coisa para assistir o Galo no estádio. Mas eu não posso ter nada deles? Não, pode sim, deve ter. E agora aí, o Galo dando essa oportunidade para todo mundo, muito bonito. Eu sabia que você era do Galo. Ei, Ronaldão, concorrência está daquele jeito, meu amigo. Ah, o que é bom a gente copia, né, Gavis? É, a gente está acostumado com isso. O que é bom sempre é copiado, né? É verdade, nós então, nossa, o tempo todo. É, Ronaldão. E o Galo, no seu formato aqui, eu achei que ele está pensando melhor aí, hein, cara? Vamos melhorar também aí nessa carreata do... Essa caravana do Cruzeiro, com essa carreta maravilhosa, lindona, enche esse negócio aí de material do Cruzeiro. E vamos embora, rapazão, fazer aquelas promoções aí que eu acho que vai compensar aí, tanto para o Cruzeiro quanto para a torcida, viu? Sabe os agasalhos, aqueles lindões, né? Agora está ficando calor, por que não fazer um super desconto aí para a torcida poder comprar, né? Eu acho. Eu sou a favor. Viu, Corinthians? Então, o Galão, agora está com esse entretenimento aí para a massa atleticana. Ó, Tipnópolis, hein, vai estar aqui pertinho da gente. É, e ainda sobre produtos diferentes, o diretor Leandro Figueiredo ainda trouxe mais uma novidade para o torcedor atleticano. Segundo ele, o clube e o atleta Hulk estão trabalhando para lançar uma linha de produtos do ídolo. Abre aspas. Em breve, teremos lançamento da linha do Hulk. Estamos a todo vapor. Fecha aspas. Apesar do diretor não informar mais detalhes sobre o que seria essa linha de produtos, segundo informações, seriam bonecos e camisas especiais. O departamento de marketing do Atlético chegou a negociar com a Marvel, detentora dos direitos do personagem Hulk, dos quadrinhos e cinema. Mas as conversas não avançaram. Olha aí que legal, a garotada vai adorar ter uma camisa aí do Hulk. Ainda bem que não deu certo com a Marvel, gente. Cafona, desculpa, cafonérrimo. Pois é, é o marketing do galo trabalhando aí, né? E aproveitando aí o nome, aproveitando o ídolo aí, o grande Hulk, para poder fazer também aquele comércio ali e arrecadar mais valores aí para o time, em questão financeiramente falando. Eu vou querer o boneco do Hulk. Será que vai ser verde? Ah, não. Então, eu ia perguntar isso agora. O verde é o Hulk do cinema, dos quadrinhos. Então, mas ele queria entrar lá com a Marvel? Vai ser o boneco do Hulk. É, mas é porque a Marvel faz os bonecos, mas vai ser o Hulkinho. O Hulk jogador. Você compra o boneco, eu trago o guache verde. Tá. Não, não vou deixar pintar ele de verde, não. Vamos continuar falando do Atlético Mineiro? Vamos sim. O Atlético liderou um movimento para pedir a Comebol a unificação dos títulos da Copa Sul-Americana com os títulos da Copa Comembol, que durou de 1992 a 1999. A entidade aceitou que se forme um comitê de clubes para decidir sobre essa unificação. O galo tem os títulos de 92 e 97 da Copa. No Brasil, o Botafogo tem o título de 93, o São Paulo o de 94 e o Santos de 98. A Comebol, então, garantiu que os 16 clubes classificados para as oitavas de final da Libertadores deste ano participariam do comitê para a decisão. A reunião para tal será hoje na sede da entidade no Paraguai, mas tem a possibilidade da participação virtual dos clubes. E aí, o que vocês acham disso? Da unificação dos títulos da Copa Sul-Americana, Gabs? Eu não entendi muito qual é o objetivo disso. Não entendi direito. Eu não sei se... Não sei, velho. Eu acho que poderia ser. Poderia ser. Durou entre 1992 a 1999. A entidade aceitou que se forme um comitê de clubes. Então, o pessoal vai reunir ainda para ver a respeito dessa situação aí, né, cara? Vamos ver se o galo vai conseguir. O galo tem títulos aí de 92, 97 da Copa do Brasil, né? É, e aí foram interrompidos, né? Aí teve o Botafogo de 93, São Paulo 94, Santos 98. Vamos ver o que eles vão decidir, né? É, vamos aguardar aí. E a gente fala para vocês aqui no nosso Onda Esporte. Combinado, pessoal? Daqui a pouquinho nós vamos falar, Rosaria Morim, da rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Agora que eu quero ver se vai ter musiquinha do Corinthians. Senão o bicho vai pegar aqui dentro desse estúdio. Pois é. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, a gente volta com o nosso Onda Esporte. Trazendo para você aqui a modalidade do esporte e vários outros na nossa programação. Vale a pena você ficar aí para conferir. Onda Oeste Lá no continuidade aqui o nosso Onda Esporte na sua segunda-feira. Vamos falar então da rodada do Brasileirão. Mari, tu assistiu algum jogo da rodada do Brasileirão no final de semana? Assistiu de ontem, São Paulo e Corinthians. São Paulo e Coringão. Isso, assisti também. É isso aí. Então, mas vamos falar do Palmeiras, que aumentou sua vantagem na liderança do Brasileirão. Palmeiras do Paulo Rezende, é. Venceu Juventude em casa por 2 a 1, enquanto até então vice-líder Flamengo empatou com o Goiás. O Palmeiras está com 54 pontos, 8 a mais que o Internacional, que agora está em segundo, com 46 pontos, depois de vencer o Cuiabá por 1 a 0. Em terceiro e quarto estão os cariocas Flamengo e Fluminense, os dois com 45 pontos. Para fechar o G6, tem o Corinthians. Corinthians com 44 pontos, que empatou com São Paulo por 1 a 1. E o Atlético Paranaense com 43, que também empatou por 1 a 1, mas com o Havaí. Logo depois, em sétimo ainda está o Galo, com 40 pontos. É isso mesmo. Olha, não gosto dessa classificação do jeito que está. O Corinthians estava lá em cima na tabela, já despencou aí uns lugares, já não está mais no G4, já passou para o G6. E é bom ficar por aí, viu? Porque não vai me inventar G10, G12, não é 12 agora não o negócio. Não vem não. Ele perdeu, né? E empatou também, deixou de ganhar os três pontos. Pois é. Igualzinho o Galo. O Corinthians está em quinto lugar na tabela, né? O Fluminense vem logo em seguida, o Flamengo, depois o segundo Internacional, o Palmeiras lá em primeiro, então. Vergonha estar atrás do Fluminense, pelo amor de Deus. Ah, não. Olha, descontável. Então, na partida entre São Paulo e Corinthians, bastante polêmica. Foi. Para começar o jogo, Yuri Alberto abriu um placar com um golaço. Chute forte da intermediária que foi parar no ângulo, aos 13 minutos. O tricolor empatou com Éder, de pênalti, aos 32 do primeiro tempo, após o atacante sair na cara do gol e Gil abraçar. E derrubaram o mesmo Éder dentro da área. E terminou assim, um a um. O jogo foi no Morumbi e em um dos camarotes chamados de Camarote dos Ídolos, uma criança de 7 anos comemorou o gol de Yuri Alberto. E torcedores do São Paulo, que também estavam no camarote, não gostaram e foram protestar contra a criança e o pai. Ai, que vergonha. E a discussão chegou quase ao ponto de agressão. Olha que absurdo. Pelo amor de Deus, que vergonha. Os seguranças do estádio chegaram e colocaram os São Paulinos para fora do espaço. Gente, que absurdo. Uma criança. Ah, para, né? Pelo amor de Deus, um monte de marmanjo aí querendo arrumar problema fora de casa. Para, gente. Resolve seus problemas fora do campo. Para de dar desculpa que é futebol. É absurdo isso. Ó, vou falar uma coisa. O jogo do Corinthians e do São Paulo ontem foi deplorável, horroroso. Por muitos e muitos jogos. Muito tempo parecia jogo de várzea. Chute pra tudo quanto é lado. Ninguém conseguia dominar a bola. Uma coisa horrorosa. O cara do São Paulo que fez o pênalti, o Éder, ele teve a maior sorte do mundo porque ele bateu no meio do gol. E o Cássio quase. Mas foi por muito pouco. Se ele cai assim, meio segundo antes, ele tinha batido no pé dele. Foi no meião do gol, assim, ó. Só que ele fez. É, voltando ao assunto ali. O Daniel estava com a imagem ali. Se tiver como colocar. Só para me comentar aqui a respeito da confusão ali que foi gerada pelos torcedores, né? Com aquele, com o rapazinho. Olha lá para você ver. Olha aqui, olha aqui a imagem. Cara, eu vou te falar um negócio, bicho. Tipo assim, se tiver um show do Jorge Matheus em Belo Horizonte... E a criança ali, ó, perdida no meio de todo mundo brigando. Ninguém sequer olha para a criança. Olha que vergonha. O que eu quero falar é o seguinte, aqui, ó. Se tem um show do Jorge Matheus, do João Bosque e Vinícius, do Henrique e Juliano, só para eu fazer uma suposição aqui para vocês. Mas vão ter lá, torcedor do Flamengo, torcedor do Corinthians, torcedor do Palmeiras, de São Paulo. Vai estar todo mundo junto, curtindo lá o show. No estádio, acontece a mesma coisa. É um show de futebol. É hora de você compartilhar da sua alegria, daquele sentimento bom de torcedor ali. Agora, partir para a agressão, velho. E não tinha torcedor do Corinthians, porque o Corinthians não pôde levar torcedor. Só tinha torcida do São Paulo lá. Entendeu? Aí ficou bravinho. O que foi? Lascau a unha, bem? Amor. Agora, me fala, eu duvido que na casa de um cara desse daí, que está ali caçando confusão, se todo mundo lá torce para o mesmo time do que ele, se ele sai na porrada lá com alguma pessoa, que é divergente a opinião dele. Não, para ir em cima de criança, gente. Pelo amor de Deus, é ridículo isso. É uma notícia, assim, que dá tristeza da gente ter que falar aqui, viu? É. Porque, olha, puxar a orelha de criança ainda é aceitável. Agora, você ter que ficar repetindo a mesma coisa para esse bando de marmanjo. É, terrível. Ah, me poupe. Vai, ainda mais no lá, porque não tinha nenhum torcedor do Corinthians. Só tinha essa criança que, às vezes, ela estava até sem saber o que estava acontecendo, gritou na hora errada e ninguém sabe, entendeu? Ah, não. Vamos lá, então. Continuando. Mas jogou mal, foi o óbvio. Só para constar, foi o óbvio. E, olha, vou te falar, se a gente falou várias vezes do Atlético aqui que eles não acertavam o gol, o Corinthians ontem, gente, juro por Deus, no segundo tempo só deu o Corinthians e eles bombardearam o São Paulo e nem uma bola entrou. Entrou. Nenhuma bola. Eu fiquei nervosa de assistir aquele jogo. Bola da continuidade, Rosaria. O São Paulo está na final da Sul-Americana, mas nem por isso a situação é boa. No brasileiro, o time amarga a 13ª colocação a apenas 5 pontos da zona de rebaixamento. Depois de não conseguir vencer o rival Corinthians dentro de casa, o treinador Rogério Senne deu entrevista coletiva e chegou a colocar o cargo à disposição da diretoria, citando sua trajetória como jogador no clube, que durou 25 anos, fazendo dele o goleiro que fez mais gols na história do futebol. 131. Rogério disse, abre aspas, Eu tento fazer meu melhor todos os dias, porque aqui foi minha vida. Você acha que eu trabalho aqui pelo meu salário? Que eu estou preocupado com os meses de direito de imagem que estão atrasados? Eu estou aqui para ajudar. Se eu não sou o cara certo, treinador no Brasil tem de monte. Acha que eu estou preocupado com a multa recisória? Com a minha multa recisória? Vamos fazer o seguinte. Dia 1º de outubro, se não ganhar a Sul-Americana, eu abro mão da multa e vou embora sem problema. Fecha aspas. Fez birra. Tá vendo? Isso aí foi na coletiva, né? Que ele falou. É isso mesmo. Então, colocou o cargo à disposição. Rogério, desculpa, você como jogador, você sabe. Quando o time não corresponde à expectativa dos torcedores, é sempre em cima do técnico mesmo que sobra. Já devia estar acostumado com isso. Não devia estar dando showzinho aí, não. É isso aí. Grande Rogério Senna, deixou claro ali, ó. Se no fato é, meu amigo, então aí você já assumiu uma responsabilidade imensa, né, cara? O cara vai ter que ganhar aí de um jeito ou de outro, então, sua multa é recisória, vou falar pra você. Você acha que é por causa da multa? Não é por causa da multa. Não vai entrar na conta, tá? Direito de margem, também não tô recebendo. Vamos, então, mudar agora de modalidade aqui no nosso mundo esporte e vamos falar do vôlei, né, Roseliê? É, e terminou o Mundial Masculino de Vôlei. O Brasil ficou com a medalha de bronze. Depois de passar pelo Irã nas oitavas de final, pegamos a Argentina nas quartas e passamos com 3-7 a 1. E nas semifinais, acabamos perdendo para a Polônia por 3-7 a 2. A Polônia pegou a Itália na final, que passou da Eslovênia nas semifinais. A disputa de terceiro lugar foi ontem, domingo, e o Brasil venceu de 3 a 1 e conquistou o bronze pela primeira vez na competição. A nossa seleção já havia disputado outras três vezes o bronze e perdeu. Portanto, essa primeira medalha de bronze manteve a tradição dos pódios brasileiros. Nas últimas cinco edições, o Brasil chegou na final, fomos campeões em 2002, 2006 e 2010 e vices em 2014 e 2018. A final foi de muita tradição. A Itália é a segunda no ranking de medalhas e a Polônia a quarta. A seleção italiana venceu novamente o Mundial após 24 anos, exatamente a média da idade da jovem seleção por 3-7 a 1. Itália e Polônia. Polônia é muito forte também, né? Muito forte, muito. Então, assim, precisou de ser uma Polônia para tirar o Brasil aí da luta pelo primeiro. Foi, e a Polônia ganhou dos Estados Unidos antes, né? Que já era uma seleção entre as favoritas. Então, seriam ali três jogos muito difíceis de passar. E aí, o Brasil, olha lá, ainda ganhou dois sets. Deve ter sido um jogo super apertado. Esse eu não consegui assistir. Gosto bastante de assistir vôlei. Mas eu acho assim, que a medalha que mais amarga é a de prata. Porque a primeira, a de ouro você ganha para conquistar. A de bronze você também tem que ganhar um jogo para conquistar. Agora, a de prata, meu amigo, você põe, é igual você pegar, assim, pôr uma bala ruim na boca. Você tem que aguentar aquele amargo, assim, e digerir aquilo. Eu acho que a pior é a de prata. E, mas, de qualquer forma, parabéns, então, ao Brasil, né, Gabriel? É, isso mesmo. Por ter conquistado, né, de bronze, estar aí no pódio fazendo bonito também. É, Polônia só tem jogador maior de dois metros de altura. Você está doido. Vamos lá, então, mais uma modalidade. A gente traz em destaque para você agora a Fórmula 1. É isso aí. Quer que eu fale? Vamos lá. O clássico GP da Itália em Monza terminou de forma decepcionante. O holandês Max Verstappen venceu mais uma, mas a torcida italiana ficou frustrada depois de Ricciardo abandonar no fim da prova, ocasionando a bandeira quadriculada, enquanto o safety car ainda estava na pista, deixando um gostinho de quero mais da briga entre Leclerc, da Ferrari, que terminou em segundo, e o líder Verstappen, que, pela primeira vez, conquistou um pódio em Monza. Ao subir no pódio, a torcida italiana vaiou muito o holandês e o adversário Leclerc não aprovou a atitude dos torcedores. O piloto da Ferrari falou, abre aspas, Ninguém gosta de vaias, e isso não deveria acontecer, fecha aspas. Max continua na liderança para vencer seu bicampeonato, agora com 335 pontos e 11 vitórias. Leclerc voltou à segunda posição com 219 pontos e 3 vitórias. Pérez é o terceiro com 210 pontos. É isso aí, estão lá. E olha, a gente falou semana passada que estava com saudade de torcer para um brasileiro aí na Fórmula 1, né? Pois é, e olha só, para nós brasileiros, a ansiedade para ver um piloto brasileiro na Fórmula 1, novamente, é cada vez maior. A última vez que a bandeira brasileira esteve no grid foi com Felipe Massa em 2017. Chegamos perto em 2021, quando Pietro Fittipaldi quase assumiu o carro da Haas. Mas o filho do Mikael Schumacher, Mick Schumacher, foi escolhido para o lugar vago e Pietro continua como o terceiro piloto na escuderia. Agora, mais uma possibilidade para a torcida brasileira. Felipe Drugovic, no último sábado, foi campeão da Fórmula 2 e o paraense já assinou para ser o terceiro piloto da Aston Martin e tentar uma vaga como piloto oficial. No ano que vem, a equipe vai ter Alonso e Stroll no grid, mas com a aposentadoria do bicampeão espanhol cada vez mais próxima, as esperanças de Drugovic e a torcida brasileira aumentaram. Você viu? Quem sabe? Vamos lá. É, estamos aqui na torcida, né? Tem que ter alguém lá para levantar a bandeira brasileira, lá representar, né, Marisol? É isso mesmo. É isso aí. Grande terceiro piloto da Aston Martin. É, muito bom, cara. Eu acho que os caras vão chegar lá, viu? Eu boto fé nele, viu, Mari? Vamos lá, vamos torcer, né? A gente sempre gosta de um brasileiro em algum lugar. Tem um ziriguidum diferente quando tem um brasileiro lá. Já tem o nome do massa. Felipe, tá bom. É isso aí. Vamos nessa, Roseli Amorim e Marisol. Vamos nessa. Vamos nessa, Gabs. Muito obrigada pela companhia. Obrigada, Roseli, também. E eu quero a música do Corinthians, hein? Não acho que eu esqueci, não, que eu não ouvi. Isso aí não pode. Um abraço, Mari. Um abraço, Gabriel. Um abraço a todos vocês. E amanhã nós teremos aqui o Matheus Palinha falando sobre o Campeonato Municipal de Futebol que começou neste final de semana aí. Matheus Palinha vem aqui amanhã falar para a gente como que está aí, né, Gabriel? É isso mesmo. Vai ser bacana trocar uma ideia aí e falar com o nosso Palinha, né, que representa aqui o futebol da terra. Marisol, então, amanhã às nove da manhã estaremos de volta com o Show da Onda. Depois tem o horário eleitoral e a gente volta aqui com o nosso Onda Esporte Especial aí. É isso mesmo. Até amanhã, Gabs. Até amanhã. Roseli, até amanhã a todos vocês. Nove horas esperamos aqui, ó. No mesmo bate canal, mesmo bate horário. Valeu. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Amanhã a gente se fala. Vem aí o nosso André Pança com Tamo Junto aqui na Suma Onda Oeste Multiplataforma. Valeu.